Olá, meu nome é Cristina da Olho e hoje vou lhes apresentar os lugares mais assombrados de Recife, Pernambuco. O Forte de São Tiago das Cinco Pontas. De exuberante arquitetura, remanescente do período colonial brasileiro, abriga atualmente o Museu da Cidade de Recife. Mas além de peças antigas e históricas, quem passear por este local à noite, poderá ser visitado por vultos e escutar murmúrios assustadores. Construído por ordem de Frederic Hendrik, o príncipe de Orange, em 1630, durante o domínio holandês, o Forte levava o seu nome. Quem o construiu foi o engenheiro Tobias Commerstein, que levantou a fortaleza com uma estrutura de madeira, terra batida e barro. Por conta de sua forma pentagonal, o Forte ganhou o apelido de Forte das Cinco Pontas. Em 1654, após a expulsão dos holandeses, o Forte virou o domínio português e sofreu uma grande reforma a mando de João Fernandes Vieira, ficando com apenas quatro pontas. Em 1684, a reforma terminou e o local foi rebatizado de Forte de São Tiago de Cinco Pontas. O local serviu como prisão, onde os detidos eram colocados em calabouços subterrâneos chamados de cemitérios vivos. Um dos espaços mais curiosos do local é o túnel subterrâneo, que servia para levar os detentos para sua execução na parte externa do Forte. Este local detém em suas paredes toda a dor e sofrimento, inclusive de Frei Caneca, um dos líderes da Confederação do Equador, que o atravessou para encontrar seu triste destino fora da fortaleza. Neste local de execução, muitos vultos e vozes são relatados por moradores, principalmente ao cair da noite. Seu interior também é assombrado. Em 2004, seis estagiárias estavam no primeiro andar do museu, onde fica uma exposição permanente. O grupo decidiu ir para o térreo, cinco desceram as escadas e uma ficou. Passou-se o tempo e foram chamá-la para se juntar às suas colegas. E ela relatou que só não desceu porque estava aguardando a última visitante deixar a exposição. Segundo a moça, era uma senhora de idade que vestia roupas brancas. Os guardas fizeram uma vistoria procurando a misteriosa senhora e nada encontraram. Os vigias noturnos contam escutar vozes, barulhos, portas se abrindo e fechando e passos. Teatro Santa Isabel Em frente à Praça da República, no coração de Recife, ao lado dos palácios do governo e da justiça, fica o Teatro de Santa Isabel, um imponente prédio de arquitetura neoclássica, construído pelo engenheiro francês Louis-Léger Vautier, entre os anos de 1841 e 1850, no século XIX. Seu interior conta com um espaço enorme, que atende até quase 900 espectadores. Além de ter sido palco de concertos e espetáculos, ele também cedeu lugar aos debates cívicos, como os que marcaram a campanha abolicionista e serviu de tribuna a personalidades, como Joaquim Nabuco, Castro Alves e Tobias Barreto. Em seu livro Assombrações do Recife Velho, Gilberto Freire escreve O que se murmura entre os empregados antigos e discretos do Santo Isabel é que em noites burocraticamente silenciosas se ouvem no ilustre recinto ruídos e aplausos, palmas, gritos de entusiasmo de uma multidão apenas psíquica, mas sem que se possa precisar a que ou a quem são os seus aplausos de bocas e mãos que não aparecem. Lourdes Medeiros, que trabalhava na limpeza do teatro, afirma que ficou presa no banheiro do teatro com uma mulher alta e loura, com algodão na boca e nas narinas. Queria sair, mas ela estava parada na porta. Lourdes afirma que de tanto medo chegou a perder a capacidade de gritar. Alguns funcionários afirmam que à tarde, em alguns dias, é possível escutar alguém tocando um piano de cauda e quando alguém se aproxima do instrumento musical, a música tocada por invisíveis mãos cessa imediatamente. No tablado, algumas vezes, é possível avistar uma bailarina dançando debaixo de uma luz azulada. Os funcionários já não se assustam mais com as aparições e dizem que teatro sem fantasmas não é teatro. O Bairro dos Afogados A rua mais importante do bairro de Afogados é a Estrada dos Remédios, onde no ano de 1850, a maior parte dos habitantes do bairro moravam. No local, eram relatados vultos que provocavam sustos em quem passasse no local de madrugada. Em 1960, conta-se sobre a visagem de uma bela mulher, de longos cabelos escuros, vestida com roupas antigas e insinuantes, que caminhava pelo local tarde da noite. Ela se insinuava aos homens que por ela passavam e quem ousasse ceder a seus encantos. Ela levava um beco e começava com carícias. Mas é aí que o homem descobriria que estava abraçado a uma caveira. Os corajosos saíam correndo, já outros caíam desacordados. Tamanho o susto que levavam. Foram tantos os ataques que os homens evitavam sair à noite e passar pelo local. Mas muitos tinham que trabalhar exatamente no horário da indecente criatura. Um homem, já na casa de seus 60 e poucos anos, trabalhava como motorista em uma instalação militar. Muitas vezes voltava tarde para casa e sempre o fazia a passos apressados. Em uma dessas noites, o motorista viu a tal mulher próxima à igreja do Largo da Paz. Ela o olhava atentamente. Ele fingiu que nada viu e andou ainda mais rápido. Mas a dama foi ao seu encalço e por mais que ele corresse, ela o alcançava com passos leves. O homem conseguiu chegar ao portão de sua casa, aliviado por pensar já estar em segurança. Lê do engano. Ele atravessou o jardim e notou que a mulher já havia passado o portão de sua casa sem precisar abri-lo. Ela veio rebolando em sua direção. Nessa altura, o motorista já havia deixado cair no chão o molho de chaves, que estava a chave da sua porta. Ficou bem pertinho dele quando mostrou a sua verdadeira face de caveira. E dela veio um odor nauseabundo de cadáver. O motorista gritou e desmaiou. Sua esposa ouviu e o socorreu. A Cruz do Patrão Localizada no porto de Recife, as margens do rio Beberibe, conhecido por ser um local onde almas penadas são vistas, gemidos e sons de arrastar de correntes cortam o silêncio. A Cruz do Patrão é conhecida por ser o local mais mal assombrado de Recife. Os locais acreditam que muitos corpos de pessoas escravizadas que chegavam mortas por conta dos horrores dos navios negreiros eram enterrados ali. No início do século XX, um estudante foi assassinado no local e um soldado foi preso, acusado pelo crime. No livro Folclore Pernambucano, o escritor F.A. Pereira da Costa diz que Conta-se que a meia-noite, quem quisesse se aventurar, poderia ir até a Cruz do Patrão e lá fazer um pacto de sangue com o demônio a fim de ter sorte e riquezas. Praça Chora Menino A praça fica no bairro de Boa Vista, próximo ao Colégio Salesiano, a Praça do Derbe e as Ruas do Progresso e das Ninfas. Seu nome vem de um dos episódios mais sangrentos da cidade de Recife. Em meados do século XIX, uma tropa insubordinada ficou conhecida como Setembrizada. Os soldados se revoltaram com a intensa disciplina militar, atrasos de pagamentos e outros motivos. O conflito aconteceu nos dias 14, 15 e 16 de setembro de 1831. Os integrantes da Setembrizada saquearam a cidade, cometendo inúmeros crimes, assassinando centenas de moradores, inclusive crianças. Conta-se um número de aproximadamente 300 mortos. As ruas ficavam cheias de sangue e corpos e muitos foram enterrados no velho sítio do Mondego, onde hoje fica a Praça Chora Menino. Após o conflito, quem passasse pelo local tarde da noite, ouvia sempre o choro de um menino. E você? Sabia que Recife é considerado o local mais assombrado do Brasil? Tem alguma história sobrenatural para nos contar? Deixe aqui nos comentários que eu respondo a todos. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir.